Dalvan, quantos anos de carreira e quantos discos vendidos? Bom, eu já estou chegando aí nos... O Dudu é um pouquinho mais, né? Vem pra cá! Deixa eu sentar aqui pertinho de você. Veja bem, minha querida. Dudu e Dalvan, nós começamos em 78, com a pirâmide do amor. Então, praticamente, 34 anos. 34 anos. Que beleza, que carreira bonita. Obrigado. Que carreira bonita, meu Deus. Dudu, como foi que você conheceu o Dalvan? Foi na gravação do DVD da Eliane Camargo, grande amiga nossa, cantora Eliane Camargo. Ela me convidou pra fazer parte do DVD dela, na apresentação. E o Dalvan estava na plateia como convidado. E a gente se conheceu, a Eliane nos apresentou, a Eliane e o Renato. E depois tivemos também o aval do Teodoro, da dupla Teodoro e Sampaio. Foi assim. Teodoro é muito amigo dele, meu amigo também há muitos anos. E falou, rapaz, tem um rapaz aí bom pra você fazer uma dupla que vai ficar bom do Duque e Dalvan de volta. Vamos ver. Dalvan estava afim de voltar com a dupla do Duque e Dalvan, então deu certo, né? Eu também estava procurando um parceiro e deu certo. Eu queria ouvir alguma coisa e o povo ama aí também, olha! Vamos lá pra moda nova, então. Vamos lá. Vamos lá. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Segura na menina, cuidado pra não cair. Se ela der mole, nós toma um gole, nós chega junto. Nós não tem frescura e nessa fissura, nós tem assunto. Nós conta mentira e cara ainda, nós não vale nada. Nós vai pro boteco e torta o caneca e dá pra virar. Cadê, 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 os cachacelos aí? Segura na menina, cuidado pra não cair. Cadê, 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 os cachacelos aí? Segura na menina, cuidado pra não cair. Hoje o bicho pega a bari-verga no botecão. Enche o copo dela e ela enche o meu coração. Vem pra quem quiser cerveja, mulher pra se divertir. Eu vou beber, beber, beber até cair. Cadê, 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 os cachacelos aí? Segura na menina, cuidado pra não cair. Cadê, 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 os cachacelos aí? Segura na menina, cuidado pra não cair. Hoje o bicho pega a bari-verga no botecão. Enche o copo dela e ela enche o meu coração. Vem pra quem quiser cerveja, mulher pra se divertir. Eu vou beber, beber, beber até cair. Cadê, 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 os cachacelos aí? Segura na menina, cuidado pra não cair. Cadê, 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 os cachacelos aí? Segura na menina, cuidado pra não cair Cadê, 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 os cachaceiros aí Segura na menina, cuidado pra não cair Cadê, 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 os cachaceiros aí Segura na menina, cuidado pra não cair Obrigado.